E o Pará elegeu Hélder Barbalho do MDB para o governo do Estado. A comemoração do candidato eleito foi nesta avenida no centro de Belém. Não tem mais jeito! Acabou! Acabou! Hélder Barbalho recebeu mais de 2 milhões de votos, o equivalente a 55% do total. O segundo colocado, Márcio Miranda, chegou a menos de 45%. Transformar a esperança desta população num Pará real, onde os serviços públicos sejam de qualidade para a população e nós possamos fazer esse Estado se desenvolver. E este é o meu compromisso. Hélder é ex-ministro da integração nacional do governo de Michel Temer e assume o cargo após 8 anos de PSDB à frente do governo do Estado. Meu primeiro ato como governador será solicitar ao presidente da república a Força Nacional de Segurança para que possa se somar à polícia militar, à polícia civil, às guardas municipais, ao corpo de bombeiro no sentido de enfrentar com pulso forte a violência para trazer melhoria e paz para a nossa população. O balanço da apuração no Pará foi considerado positivo pelo Tribunal Regional Eleitoral. Nós encerramos esse processo de votação dentro da maior tranquilidade, tudo transcorreu normalmente. Os eleitores não enfrentaram filas.